Bem, nós estamos de fronte ao túmulo do Criolando, uma pessoa que já morreu faz algum tempo, e que a eles é dedicado diversos milagres. E centenas, milhares de pessoas passam por este túmulo com a finalidade de fazer suas orações e pedir graças ao Criolando. Muito interessante a quantidade de pessoas que creem em Criolando e buscam nele o auxílio para receber graças.